Começa o espetáculo, Isaías vai em cima, o time do Isaías aí é bom demais Vai começar Isaías vs dois irmãos Foi trave, foi trave, trave Foi trave Começa o espetáculo, lá vai Isaías Olha o passo Isaías tem futuro, joga bola demais Isaías é o craque É show papai, tamo junto e misturado com a galerinha aqui, futebol ao vivo Futebol ao vivo Futebol, olha Isaías Lá vai Isaías Passou, gol, 1x0, gol do Isaías 1x1, 1x1 1x1, 1x1 Dá a mexer na Lairda Dá a mexer na Lairda, Isaías O homem joga bola demais, gente, Isaías, rapaz É show papai, o Isaías é o craque, o Isaías é o craque, cuida, chama Barrigo do lado, lá vem Isaías, lá vem Isaías Olha o Isaías, olha o Isaías, mais um, golaço do Isaías Dois gols dele, dois gols dele, Isaías, show papai, tamo junto e misturado, só dá Isaías O fenômeno aqui do bairro do Cruzeiro, o craque dos craques, é ele, Isaías, show papai, chama Dois gols dele, 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 E aí